Na verdade, a palmilha é considerada uma órtese plantar. Por que uma órtese plantar? Porque a gente pega só a parte da sola do pé, da planta do pé. Então, existe a afo, que é aquela órtese mais alta, que pega mais ou menos na altura do joelho, dois dedos abaixo do joelho. Existe a SMO, que é uma supramaleolar, que é aquela órtese mais baixinha. E existe a palmilha, que não deixa de ser uma órtese, um tipo de órtese, mas é uma órtese plantar. O que eu fiz? A gente tem objetivos com a órtese e com a palmilha, que são muito semelhantes. A órtese, o que a gente visa com a órtese? A órtese busca a estabilidade e alinhamento e melhora da função motora da criança. A palmilha, quando a gente fala em palmilha, a gente tem umas pecinhas podais, que é tipo um quebra-cabeça mesmo, que a gente vai alinhando todo o pé da criança. E essas elevações que tem na palmilha, elas vão agir como um estímulo muscular para alinhamento, para estabilidade e para melhora da função. Então, na verdade, a palmilha dentro da órtese, ela vai potencializar uma coisa que a gente já consegue com a órtese. Então, as duas coisas somadas, a gente consegue potencializar o resultado que a gente quer. E, graças a Deus, está sendo muito bem aceita. Cada vez a gente está evoluindo mais, porque realmente a resposta motora das crianças, com esses dois estímulos, está sendo muito interessante. E, graças a Deus, está sendo muito bem aceita.